O Superior Tribunal de Justiça não reconhece dano moral por espera em fila de banco. No caso analisado, um homem processou o Banco Bradesco por ter esperado atendimento durante 1 hora e 13 minutos em uma agência bancária de São Lourenço, em Minas Gerais. Ele comprovou a demora com a senha e o protocolo de atendimento. O homem solicitou o pagamento de indenização por danos morais, alegando o descumprimento de uma lei municipal que estabelece como tempo razoável para a espera de atendimento 20 minutos em dias úteis e 30 minutos em casos específicos descritos na norma. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou o fato como um mero aborrecimento diário e um desgaste normal em situações dessa natureza. Mas o homem recorreu ao STJ. Para os ministros da quarta turma, as diretrizes estabelecidas pela lei municipal não são suficientes para assegurar o direito à reparação. De acordo com o relator do Recurso, o ministro Marco Buzzi, a espera em filas de banco só leva à indenização por danos morais em casos excepcionais, quando há maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa, o que não ocorreu no caso em questão. O relator ressaltou ainda que rever a conclusão do Tribunal de Justiça mineiro implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. Tchau, tchau.